Oi, oi, minhas amigas! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, eu acho que é o vídeo mais esperado do mês. Recebidos da Shein, que a gente ama, que a gente gosta. O que será que eu trouxe hoje aqui pra vocês? Olha, hoje eu tô com uns lookinhos, gente. Meia estação, assim, porque a gente já tá saindo do inverno, indo pro verão. Ó, esse aqui é da Shein também, mas não é esse o primeiro look não, esse aqui eu já vou ser pra vocês, né? Então hoje eu quero apresentar look lindo pra vocês, só isso que eu quero apresentar. A gente tem cuponzinho de desconto, já vou deixar aqui pra vocês, já vou tá deixando. Já quero falar pra vocês, curtir muito esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá amiga? E mandar esse vídeo pras amigas que é plus size, que ainda não comprou na Shein, O que que tem vontade de comprar? Então vamos embora pra mais um vídeo. Eu não vou falar nada, não vou falar nada, vou deixar só vocês comentarem. Por mim, gente, eu já passava o vídeo, eu já comecei com essa beldade aqui. Eu tô indecente, gente, ele é lindo demais, ele é lindo, ele é de seda, ele é de seda. Tá? Ó, gente, ó, vocês tão vendo? Gente, eu tô meio manquinha aqui, quase que eu tô com o joelhinho aqui machucadinho, né? Mas ó, ele é todo lindo. Ele é forrado, tá? A sainha aqui, ó. Então não tem perigo de ser transparente. O forro aqui também do seio é forradinho, tá? Então aqui, ai, Sabrina, muito decotado, só fechar, tá, gente? Inclusive, eu acho que eu vou mandar o meu fechar, porque eu acho que tá um pouco decotado, né? Então eu vou mandar fechar aqui, fecha, fica meio decotado, ou coloca um sutiã, né, gente? Pra dar uma fechadinha. Mas que blusinha linda, gente. Ah, eu vou deixar a foto da modelo. Aqui, ó, pra vocês. E assim, gente, é uma... eu pensei que era macaquinho. Boiei, mas é saia e blusa, tá? Então o que eu gostei? Dá pra fazer mais composições, né? Isso que eu gosto de conjunto. Tipo, é a blusinha e a sainha. Dá pra fazer mais composições. O que eu gostei também, gente? A saia não é curtíssima. Olha, ela vem até no joelho. E assim, saia já não é tão confortável. E ela vem até no joelho, tá? Essa daqui que eu peguei é 4XL, mas, ó, ela veste bem porque ela tem elástico aqui na cintura, tá, gente? Isso é um ponto muito positivo na roupa também. Vou virar aqui de trás pra vocês verem. Não repara que é tamanhinha. Mas, ó... Olha atrás. Atrás ele já é mais transparente. Tão vendo? Não tem o forrinho, mas fica tão lindo o quanto. E atrás é bem limpadinho. Eu achei lindo, gente, as mangas. Dá um toque de sutileza, né, pra peça. Eu achei essa peça, gente, digna, assim, de uma ocasião chique. Eu acho que ela não é uma ocasião ser ali. Não é uma peça aí, uma coisinha mais chiquinha mesmo. Legal! Eu vou dar uma fechadinha, tá? Aqui o laço também. Você pode dar um ajustado, né? O meu tá... Tá feito, né? Igual o meu. Tava aí, né, gente? Mas tá tão lindo, né, gente? Tá linda. Ai, que peça linda, fluida. Uma camponesa. Vamos pro próximo look, gente. Esse aqui é um mil de dez, né? Vocês concordam comigo. Vão comentando aí também os lookinhos preferidos de vocês. Vamos de próximo look, gente. Esse look, ele é conforto. Amiga, conforto mesmo. E esse look é uma dica até pras minhas amigas tão gravidinhas, gente. Corre coisa, hein? Olha aqui pra você ver. Esse aqui é 4XL. Gente, olha aqui. Eu achei tão confortável, gente. Dá até pra fazer uns ensaios, assim, umas coisas de grave. Ih, rapaz. Mas assim, eu achei lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A manguinha, assim. Você tem que ver, tá, gente? Ai, ai, ai. Vou mostrar meu joelhinho, gente. Que tá muito caro. Mas eu achei ele lindo, a foto do modelo. E eu, particularmente, me achei mais bonito. Que o modelo. Esse aqui, gente, acho que foi o meu preferido. Porque eu achei ele muito, muito, muito confortável. Muito confortável e eu não vou tirar do corpo. Ai, Sabrina, tá fazendo só vídeo com essa roupa. Que eu amei, gente. A meia, assim, real. Real mesmo. Só precisamos fazer a barra, ó. Ele já vem, assim, com a barra sobrando. Então, assim, pra você ter amigas que é alta, um ponto positivo, né? Mas as minhas amigas que é mais baixa, igual eu, só vou dar a barra, né? Ou então, né, vai usar com salto, não precisa fazer a barra. Depende, né, gente? Depende. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. E aí, atrás, não tem muito segredo, não. Tá? Ele é fluido, ele é leve, ele é gostoso. Eu não sei, gente, que tecido que é esse. Bom, acho que ele é um poliéster, mas de uma miscose. Eu acho que não vai encolher, não. Acho que não vai. Já lavei aqui e acho que não vai encolher. Ah, ele tem um pouquinho de lação. Pelo que eu tô pegando aqui. Tem um pouquinho de lação no tecido. Tá, gente? Ele é lindo. Mil de mil. Podem comprar, viu? Asegurado pela sabedoria. Próximo look, gente. Esse lookinho tá na casa do sábado da tarde, sabe? Ai, fui ali, gente. Ficou um look chique. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. Não esperava que ele ia ter um caimento tão bom. E era um tecido gostoso, gente. Gostoso. Eu tô sem se mexer aqui. Mas é que, assim, ele fica mais lindo ainda, tá? Ó. Aqui, ele tem essa faixinha aqui que deixa a pele à mão. Você tá vendo? Tem essa argola toda bonita. Azuzinho. Eu acho que o tecido dele é tipo um crepe. Sabe, gente? Mas um crepe bem fresquinho. Sabe? Vocês têm mais ou menos noção de tecido, gente? Mais ou menos isso. Ele tem umas amarrações nas cofas. Vou mostrar pra vocês. A foto da modelo. Será que ela tá onde? Aqui. A foto da modelo. E pra esse aqui, gente, eu dou um 10 de 10 pra ele. Porque ele é bem curtinho. Então, pras minhas amigas que preferem uma peça um pouco maior, esse aqui é bem curtinho. Esse é bem curtinho. Então, assim, eu gosto de peça curtinho. Eu é elogio, né? Então, eu gosto. Ah, agora eu entendi. Mas pra quem não gosta, ele é bem curtinho. Ele é da linha Shein Sex. Eu adoro, gente. E o precinho dele é muito bom também. Depois vocês vão lá conferir. Vou mostrar atrás pra vocês, ó. Atrás. Ele tem as amarrações, ó. Vou deixar fora da modelo C&D melhor. As amarrações. Tão vendo que ele é bem curtinho atrás. Mas, mas ele é lindo também, né, amigos? E o azul, gente? Olha esse azul. Não tem nem o que dizer, né, gente? Eu amo, 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 amo. Eu fico louca. Um azul eu acho que eu valorizo. Uma cor viva, né? Esse é um azul bem bique, né? Não é azul marinho. É azul bique. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo 10 de 10. Próximo lookinho agora. Último lookinho que eu quero mostrar pra vocês, tá, amigas? Mas não lembro se é importante. É esse look, gente. E esse look tá básico, mas tá lindo, tá? Tô sem sutiã e eu adorei a quantidade desses topinhos, tá? Ele é um topinho assim, bem fininho, mas ele veio dois. Esse daqui é ele, gente. Ele é levemente transparente, tá? Esse daqui vocês vão ter que usar sutiã com ele, tá? Mas o preto não. O preto não sentir necessidade, tá? Esse aqui é bom que vocês vão usar uma chiquitinha por cima, jogam uma chiquitinha. E eu acho mara. Acho esse topinho uma mão na roda. E o shortinho, gente, eu já tive o azul dele, já tive o caramelo e agora estou com rosa. Porque eu amo, gente, eu não vivo sem. Esse shortinho que é muito bom. Eles são de tipo um braquezinho também. Chegam bem, tá, gente? Então, é mara. Esse topinho, eu vou dar um 8 de 10 pra ele. Só por causa da transparência. Mas assim, gente, pelo preço, a gente tá no lucro. A gente tá no lucro, tá, gente? E o shortinho é meio de 10, porque eu já tenho 3 deles. Aqui é a foto da modelo. Onde que ela tá? E a foto da modelo do shortinho. Tá, gente? Deixa eu mostrar atrás pra vocês. Ó, o shortinho é bem curtinho, mas é a cara da periguetagem, do jeito que a gente gosta, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Se nós ficamos boas, que periguetes que somos, a gente gosta é assim, né, amigas? E tá lindo, que é maravilhoso. Deixa eu mostrar a última peça que chegou também pra vocês, que é a bolsa. Essa bolsinha, gente, olha que gracinha. Tá? Eu pedi ela, ela assim, ela é em palhinha aqui atrás, ó. Tá? Ela vem a alça, tá bom? Vem essa alcinha de pérolas. Que eu achei um luxo. Ela até quer espaçazinha aqui dentro, tá? Tá muito bonitinha também, tá bom? Vou deixar a fotinha dela pra vocês terem uma noção. Tá lindinha. Tá, gente? Lembrando, todos os itens que eu mostrei pra vocês vai tá com o ID na legenda, tá? Aqui na descrição do vídeo. E também tem o meu cupom de desconto. Acho bom vocês irem lá e colocar meu cupom de desconto. Tá, gente? Então vocês vão lá, coloca o cupom de desconto. Arrasem nas compras da Shein, gente. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tá respondendo vocês. Sobre taxação, gente. Olha, tô vendo poucas pessoas sendo taxadas. Principalmente lá no meu direct, Instagram e tudo mais. Tá? Compre em menores quantidades. Que aí dá super certo. Tá bom, gente? Esses foram os recebidinhos do mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão pra vocês. Curte muito o vídeo aí, tá bom, gente? Tchau. 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 Tchau.